E aí pessoal, bom dia! Hoje é sábado 1º de dezembro de 2018, estou aqui na Honda retirando uma Honda CBR1000, uma Repsol. Para vocês verem, a moto viaja centralizada, sem utilizar o pezinho, a suspensão da moto viaja livre durante todo o transporte, nenhum tipo de gancho, nenhum tipo de metal tocando a moto. Veículo com terceira placa lacrada, placa vermelha, veículo todo sinalizado. E aí para vocês, a Repsol. Falou pessoal, tenham todos aí um bom dia!